Não queria ter feito isso, Pachola Me perdoa também Você tava tentando me defender Claro, filho Agora eu te perdoo Eu que peço perdão pra você Te tratei a vida inteira sem amor Sem compreensão Pachola Cara, Pachola Te batendo, te xingando O Pachola foi um dos caras mais Os nomes mais fos que eu já vi no vídeo Na novela Vai tomar no cu Deixa eu ver aqui, eu tenho uma foto Saindo diversas Já mostrei essa foto dessas vezes Deixa eu até salvar ela Pior que eu não assisti não, Michel Eu peguei só alguns momentos Será eu quando eu era mais novo? De novo mesmo, mirante De novo, posso saber que eu tenho cabelo Filho da puta Aí chega os otários Filho da puta Pau no cu E faz uma montagem dessa aqui Escroto pra caralho Não gosta de seguir Bi, esse aí foi bom pra caralho B M queue